Mano, que porra, uéi! Mor! Que porra, ué! Mano! Fala jovem da Foyotos, tranquilidade, aqui eu mesmo, Marlon Paiva, e seja bem-vindo pra mais um vídeo. Se você é novo no canal, você já sabe, se inscreva no canal, mas se você já tá inscrito, não tem problema. Mete o dedo bem no meio do meu like. Família, olha se eu sou o bebê bing e tchikidum. Família, se liga só, esse vídeo vai tá muito pesado, eu não posso demorar pra fazer essa intro, porque, família, presta atenção, a Mayla ainda tá dormindo e a gente veio dormir a nossa última noite na nossa casa, porque estamos de mudança, dá uma olhada só. Estamos se mudando já no condomínio. Então, eu tô reclamando desde ontem que eu tô com muita dor de barriga, que foi alguma coisa que eu comi. E a ideia do vídeo é eu acordar cagado, na cama tudo cagado, passando bosta nela, ver a reação da Mayla estando cagada por mim. Esse vídeo vai tá muito louco, vocês pediram pra mim fazer e eu resolvi fazer. Eu tô muito nervoso e, mano, eu não posso demorar muito, eu vou voltar pra cama e vou pegar, fazer uma mistura de chocolate em pó, com água, não sei, colocar ovo, deixar tudo bem fedidinho e passar na cama. Vamos ver qual vai ser a reação da Mayla. Eu tô nervoso, pá, caralho, porque ela já tá estressada comigo desde ontem, infernizando, e é isso. Aproveitando também que é o último dia nosso na casa, depois desse vídeo, que ela não vai ver a intro, porque eu vou gravar no mesmo dia, quando a gente for começar a guardar as coisas, eu vou fazer um vídeo 24 horas quebrando a casa. Isso mesmo, mano, quebrando copo, quebrando tudo pra deixar ela nervosa. Antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês de celular no precinho. Celular no precinho, iPhone, só pra quem for pelo Casal Canalha. Primeiro link na descrição, você liga só. A Kalim Ports é parceiro de Casal Canalha e tá proporcionando pra vocês o melhor preço de iPhones, produtos da Apple. Isso mesmo, Black Friday. Quer dar uma olhada nos preços, você liga só. Tem combos pra vocês também, família, isso mesmo. Enquanto eu tô falando, tá aparecendo na tela pra vocês aqui, família. Os melhores preços de iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, MacBooks e combos. Você fazendo a compra de um aparelho 13, junto com o relógio, ganha o chaveiro, enfim. Frete grátis pra todo o Brasil, produtos vindo da Califórnia. Mano, com garantia, é isso mesmo. Chama aí na descrição, garanta já o seu iPhone que tá no preço top. Então, mano, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu vou me ajeitar ali, vou deitar e bora trovar amanhã. Tamo junto. Família, se liga só. Eu falei tanto de dor de barriga e de tanta mal que a minha mãe ontem mandou a Mayla me levar no hospital. E a Mayla queria me levar no hospital. Eu falei, não vou no hospital. Mano, eu tô reclamando de dor de barriga já tem mais de 24 horas. Nem tô. É só pra produzir o melhor vídeo que eu já quis produzir. Sem mais delongas. Sem mais delongas. Bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Uma hora depois. Galerinha, se liga só no que eu vou fazer. Eu tô amassando as bolachas velhas aqui. As quatro bolachas. Ovo maltine que tá aqui na casa faz tempo. Ah, bagunça dá mudança. Já vou pegar e vou misturar aqui, colocar ovo ou as paradas. Lá, só sobrou a caixa do videogame que me roubaram. Tomaram ovo. Eu coloquei uns pedaços de ovo. Aí eu coloquei aqui. Olha aqui os pedaços do tolete. Ah! Parece que tem milho. Coloquei ketchup, mostarda. Eu coloquei um monte de besteira que tinha na geladeira. Parece um vômito, velho. Vou misturar pra ficar mais droso. E colocar no tolete só. Vou falar baixo. A Mayla já mexeu ali. Eu fui no quarto. Eu vi ela. Mudou de posição. Já volto, já volto. 20 minutos depois. Família, eu tô trocando de camiseta. E o short eu vou ficar, acho que o mesmo. Só que camiseta eu vou trocar porque essa camiseta ela é escura. Então eu quero deixar uma mais clara pra ficar as manchas de bosta. Traz pro vídeo. Vai, vai, vai. Eu vou entrar pro quarto daqui a pouco já melar de bosta. Posicionar a câmera ali no escondidinho. E vamos ver a reação dela. Vai. Tchau. 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 Não tô assim não Tá com medo Não tô assim não Amor Que que é isso aqui mano Marlo Mano que porra é essa Amor Que porra é essa Mano Marlo você amanheceu Todo cagado Que nojo Puta que pariu Marlo Mano que nojo O que foi Passou a mão em mim Ai que isso Tá tudo cagado Marlo Ai amor que isso Tudo cagado mano Tudo cagado Amor que isso Amor Por que que você não foi no banheiro Amor Você cagou na roupa Véi Por favor Você que eu não tô bem Tá falando desde ontem Ah fedor disso aí Mano tá podre Que vergonha amor Que vergonha Amor que vergonha Amor Amor E agora você vai limpar Amor Que nojo Véi Que nojo Mano Meu Deus do céu Amor Acabou tudo na roupa Amor Na situação Que você chegou Véi Você não levantou Pra ir no banheiro E bosta Pra ficar atelada Amor Eu não sei o que aconteceu Mano Eu tô passando mal Eu não tô bem Desculpa velho Mano do céu Que nojo Desculpa Desculpa Mas você vai fazer o que Tá bom Mas eu não vou mexer Nessa merda Não Tá bom amor Desculpa Tá no ver mano não pensa todo cagado eu tô passando mal eu não tenho culpa eu tô doente já tem dois dias eu tô doente vai para o banheiro tomar um banho vai vai agora você vai vomitar também em cima da cama a 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